Gente, sabe aquele famoso colchão wave que a gente tava sorteando nas redes sociais da Moda Casa Brasil, Fashion Sounds e FA Colchões? Então, minha gente, o sorteio aconteceu e ele foi real e é oficial porque tá aqui comigo a ganhadora, quem tava curioso pra saber a sortuda, Ana Ju. E que sorte, hein, Ana? Nossa, eu não tô acreditando ainda, é todo meu. E você tava me contando, Ana, que você comentou no, eu falo assim, no último minuto, né? Aham. Nossa, gente, vocês não vão acreditar, mas foi tipo em cima da hora, faltava uma hora pra acabar o sorteio, tinha mais de 4 mil comentários, eu fui lá e comentei uma vez. Você falou que viu nos stories, né? Eu vi que você postou, você postou, ah, falta, gente, vamos participar do sorteio que tá acabando. Falei, gente, eu não vou ganhar isso nunca, só vou participar pra dizer que eu participei. E ganhei. Um comentário. Mais de 4 mil comentários, minha gente. É muita sorte, hein, Ana? É sorte, né? Não, é sorte, é Deus, né? Era pra ser meu. Gente, era pra ser meu. E você tava me falando que agora o colchão você já tem, só falta casar, é isso mesmo? Aham, agora só falta casar, né? Como a gente já tem o resto. Aham, então vamos fazer uma intimação aí pro... É o Augusto? Augusto. O Augusto, o que você acha, hein? É um bom começo, porque esse colchão é maravilhoso, né? Não é qualquer colchão. A gente tá aqui, ó, sentadinho nele. Só pra você ter ideia, no Brasil existem cerca de 500 indústrias de colchões. E apenas 5 indústrias que possuem o selo inédito. E a EFA Colchões é uma dessas empresas. Então você já entendeu a qualidade que eu tô falando, o bem viver, tudo que você vai levar pra casa. E você, Ana, tá preparada pra levar tudo isso? Então, pra falar bem a verdade, eu ainda não tô acreditando. Mas pode acreditar que ele é seu. É tudo meu. É tudo de bom. Tenho certeza que você vai ter, assim, ó, bons sonhos aqui nesse colchão. Aham, não, pro resto da vida, né? Esse colchão, ele vai durar, pelo que a gente tava conversando, ele vai durar no mínimo uns 20 anos. Isso é o mínimo. No mínimo. Então, né, eu posso brincar com meus filhos aqui quando eu tiver. Coisa boa, né, minha gente? Olha só. Se você quer conhecer de perto em tudo isso que a Ana tá falando, venha em uma das lojas do grupo Moda Casa Brasil. São duas em Cascavel, uma em Palotina e uma também em Balneário Camuru. Que eu tenho certeza que a equipe vai te atender com muito carinho. E você vai poder deitar, se jogar em todos os colchões. E olha só, quero aproveitar pra fazer um agradecimento especial pra todos que participaram do sorteio. Pra aqueles que foram no Fashion Sounds, que preencheram, a loja ligou pra cada um pra convidar pra participar online. Pra você que deixou o comentário. E olha só, se você não ganhou dessa vez, não fica triste. Porque a boa notícia vem agora, minha gente. Olha só, o grupo Moda Casa Brasil vai continuar fazendo sorteios nas redes sociais. E pra você ficar conectado, é só seguir o grupo arroba Moda Casa Brasil. Beijo e até a próxima.